Agora, vamos aprender a criar funções. O que é uma função? Uma função é um pedaço do código que pode se repetir várias vezes em locais diferentes do nosso código. Então, vamos supor que eu tenha uma função que calcula a soma. Obviamente, nós temos o operador mais que calcula a soma, mas só para exemplo, vamos criar uma função para isso. Então, para isso, nós vamos escrever func, de função, soma, abrir parênteses, fechar parênteses, dar dois pontos, e aqui dentro nós vamos escrever nossa função. Ele está apontando em vermelho aqui, porque nós não escrevemos nada. Se a nossa função não tem nada, nós devemos colocar um pass, e é por isso que eu tinha que deixar esse pass aqui no ready, senão ele dá erro. Aqui no soma, eu quero que essa função receba dois números. Então, aqui no ready, eu quero poder falar soma 3 com 7. Então, agora eu não preciso mais desse pass. Opa! Não preciso mais desse pass. E agora, eu tenho que receber esse número 3 e 7 aqui na minha função. E isso é muito simples. Eu posso simplesmente colocar dentro do parênteses, valor 1, valor 2. E agora, quando eu chamar soma 3 e 7, o meu valor 1 vai possuir 3, e o meu valor 2 vai possuir 7. Vamos colocar aqui, var resultado é igual valor 1 mais valor 2. E eu posso dar um print no resultado. Vamos dar um play. E pronto, 10. Então, nós criamos uma função que recebe dois valores, valor 1 e valor 2. Var resultado é igual valor 1 mais valor 2. Esses nomes podem ser quaisquer nomes. Vamos dar aqui o nome de Daniel. E aqui o nome de Tito. Então, Daniel mais Tito. Não precisa colocar nenhum nome específico. Então, o resultado é Daniel mais Tito. 10. Podemos colocar um terceiro valor. Felpudo. E aqui, colocar um terceiro valor. Ele vai somar 3 valores. Olha que incrível. 3, 7 e 10. Então, Daniel mais Tito mais Felpudo. E nosso resultado agora vai ser 20. Mas eu não quero ter que ficar printando o resultado. Eu quero que esse resultado volte aqui. Eu quero que tenha uma variável aqui, chamada resultado. E essa variável que receba esse resultado. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escrever return, ou seja, vai retornar um valor, vai retornar resultado. E agora eu posso colocar var resultado é igual a soma. Então, o que eu estou fazendo? Estou chamando a função que possui três parâmetros. O parâmetro Daniel, o parâmetro Tito e o parâmetro Felpudo. Estou passando 3, 7 e 10. Ele está somando esses valores em uma variável resultado. E eu estou retornando um valor. Esse valor está vindo para esse igual aqui. E está sendo atribuído nessa variável resultado. Que poderia ter qualquer nome. Poderia se chamar Godot. Por exemplo. Tanto faz. E agora eu posso dar um print. Godot aqui em cima. Então, vamos lá no play. E pronto. 20. Então, nós podemos chamar essa função soma. De qualquer lugar do nosso script. Pode ser uma função extremamente complexa. Pode ser uma função para, por exemplo, reiniciar o seu jogo. Então, o seu jogo pode reiniciar quando você acabou suas vidas. Ou quando você caiu em um buraco. Então, cada uma dessas possibilidades irá chamar a mesma função. Nós não precisamos escrever ela em dois lugares diferentes. Nós podemos simplesmente fazer a função. E quando precisarmos modificar ela, modificamos em apenas um lugar. E isso é extremamente importante. E nós vamos utilizar muito, muito mesmo. Então, se não ficou muito claro ainda como ela funciona. Já já, quando estivermos fazendo os jogos, irá ficar muito claro. Ok?